A luta está difícil A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apocheiro Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofrer hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo, aprendi que é só fazer por merecer Que passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Clareando de uma vez Clareando de uma vez A caminhada Que nos levará direto ao apostil Tenha fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem esteja a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Em Deus E pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus E pra quem não alcançou tudo o que sempre quis O que é isso?